O que? Agora pega! O que você tá fazendo? Tô pescando mano. Quem? Umas piranha. Que piranha? Eu não sei! Vamos pescar? Vamos pescar? Nós estamos prontos lá. Acê, Flash, descer. Antes de crescer e depois de crescer. Cala a boca. Vamos! Vamos! Colar por cima? Colar por onde? É lá atrás lá. Lá atrás lá. Lá atrás lá. Lá atrás lá. O que é? Não, o negócio é vermelho. Escuta o trem, negado. É um trem ou é um autista? O que? Acho que a gente tá bem na entrada. E agora? A gente tá bem na entrada. E agora? Vocês vão na frente. Eu gravo porque ela vai acalmar. Cala a boca, Bilu! Bilu! Ô Topics! Osmar! Meu Deus! Cala a vez que nós vejam. Você tá dinagrama. Como é que eu não sei o que você tá dando problema? É ali, né? É ali, né? É ali, né? É o que é seu, mano? Não fica? Não fica, né? Não fica por aqui, né? Tem que cuidar. Tá bom, cara. Só siga minhas mãos. Aham, velho. Vamos ver esse aqui primeiro. Vamos levar esse aqui. Oito. Sete. Seis. Dois. 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 Viro. Dois. O quê? Dois. 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 Qual é? Que coisa vulnerable freunda né? My name is Jesus. E aí eu digo assim que não dá para nós andar por cima que tá meu bolo é então mas seria da lá e E aí 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 e para e quebrar as coisa diabo E aí E aí E aí e agora joga onegania é 1g e oi 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 você Será que ele... Eu acho que não é de trem esse negócio aqui, eu acho que ele é um madeireiro, eu acho que ele é madeireiro. Deixa eu tentar. Não deixe que os seus mesmos sejam maiores que os seus sonhos, vamos lá. Andrei, tenta por ali ó mano, aquela caixa ali, aquela caixa ali ó. Eu acho que eu consigo, cara. Não sei se eu consigo subir no braço. Por aqui é mais fácil. O negócio é meio velho né? Vou ficar assim com todo o peso do corpo aqui em cima. Não sei se eu consigo subir. Não sei se eu consigo subir. Não sei se eu consigo subir. Não sei se eu consigo subir no braço. Não sei se eu consigo subir. Eu tenho que focar em segurar aqui ó. Segurou aqui já está em cima. Não, eu quase consegui. Quando eu levei a mão ali... Então vai lá. De novo. Pegou. Agora eu coloco o pé em cima do outro ali. Pra vir pra cá só dá força. Tá bom? Não, né? Não. Chame ele aqui. Vai. Vai que é isso? Não. Não. Não fique, não fique. Aí é em cima não. Aí volta aqui, volta aqui. Aí não dá bom. Pisa aí, homem. Aí é só que eles ficam olhando essa finura aqui podre. Tem que ficar só não aqui, ó. Canto em cima aqui. Ali, ó. Pior ainda não dá. Tem que andar aqui. Aqui? Não dá. Aqui e aqui, ó. Não é no meio ali, não. Tem que andar meio abaixado pros outros lugares. Aconteiro que不好意思. É legal. Ou ai que possa terminar aqui. Bem, o兒 pode começar lá por lá. Tentei o começo. E se tiver em frente. Deia saudável. Vamos lá. Vamos lá. Vamos jogar lá embaixo. Tem gente ali pra pôr ali, assim, naquela casa. Depois dá pra eles não olhar. E já vamos descer, cara. Não vamos ficar muito tempo aqui. Não vamos ficar muito tempo aqui. Tem mais umas coisas ali. Só que eles não acham que não vão ir. Vamos ir pra lá agora. Vamos. Porque... Já tá embaçado. Nós estamos passando tempo. Quer saber? Palmas pra você. Vai tomar no meio do... Só que eu medo de enroscar alguma coisa e... Daí derrubou. Vou ver como é que eu vou descer aqui. Não. O que? O que? Pois é. Não acha que tem passarinho ali? Puta merda. Vou voltar pra aqui, ó. Ali, mano. Pode falar. Pode falar. Pode falar aí. Onde? Vai, que vem, mano. Eu tenho medo de formigas. Tá lá. Olha o cara desse cupola, mano. O que que tem? O que que tem, ô, amigo? Tinha uma garpa, hein? É louco. Olha, que vem pro marido. Tá subindo, mano. Ô, amigo. Vai quebrar essa porra. Tá trincando. Olha. Tem celular também. Fala nada, senhor. Acho que não tá conseguindo. Então vai, então. Então vai, mano. Será que chega na T-A-Larve, né? Quanto? Chega na T-A-Larve, né? É gato, sabe? Tá subindo, você é escusando quando tá aqui. Nossa, achei que tem coisa de passarinho aqui. Ali, ó. Tem alguém de passarinho em cima. Não é um lagarto, né? Pera minha boca. Desceu? Não desceu, hein? Não desceu, né? Não desceu, filho. Não desceu. Não desceu. Oi? Oi, tudo bom? Ô, viu ali? Não, você não viu. Viu? Ah, tem um pouco de águazão. E o nome vai ficar muito aqui, que tem gente por ali, naquelas casas. Tem gente por aquelas casas ali, ó. Não dá pra nós ficar muito aqui. Tá chovendo também, tá molhando tudo, né? Não dá pra nós ficar muito aqui. Tá chovendo também, tá molhando tudo. Que negócio é o que eu vou fazer. O que eu vou fazer? Meu Deus, por lá. Mais vez em cima. Por aqui, ó. Ó, não vai ser. Não, piado. Não dá pra plantar? Vamos lá? Consegue fazer? Tô tudo, cara. Foi. Minha vez, minha vez, minha vez, minha vez, minha vez, minha vez. Se cair, vai cair tudo aqui, depois nós vamos descer. Aham. Vai dar tempo pra gente salvar mais um tipo de... Tipra. Vai dar uma mortalidade? Passa lá. Vai lá. Vai lá, cara. Falou que ele colocou a mão ali na boca. Vou levar esse pau. O cara vai lá e tem assim. Vamos descer, então. Vamos lá pra aqueles cantos que, se nós quiserem ir pra ponta, nós temos que ir correndo. Não, vai uma de cada vez. Deixa eu ir primeiro, então. Quando eu gravo vocês descendo. É? Nossa. Vou ouvir nada. Bom. Tira esse aqui. Sim. Bora. Vai na frente, então. Joga em baixo? Caralho, tá molhado. Esse no cano é muito fácil. Cuidado. O bicho vai lá e quebra o cano pra nós ver esse fone. Eu não. Você é esse fone. Vai fora, Jair. Ó, sai correndo, bata no portal, né? Ó. Ó. Ficou sentado aqui. Deu gravar o seu stuff aqui, ó. 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 Ó, Alisson. Tem que ver a perna cortada ali. É só um. Arranho. Vai, mano. Pega aqui a mochila pra ele. Tô com medo de tá aturando, hein? Tem uma aqui. Deve ser um viado não me escutou, viado. Pega a mochila do Perdonato ali, mano. Tá ali em cima. Tá aqui. Vem. Vai. 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 Oi, eu vou digitar oi esse vídeo já. Vai. 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 Daí, se a gente for na ponta eu faço, tipo, só um steakzinho pra colocar. Nossa, ele me desceu pelo cano. Deixa eu ver. Vai. 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 Quando ele chega até na metade, pule. Desliza. Ai, que medo de tá. Que diabo. Vamos pra um lugar. Ai, tá vindo o Lucas. Oi, Lucas. Vamos. Olha que diabo, mano. Para. Vamos pra cá. Corre. Corre. Agora eu vou passar comigo que eu vou passar. Gada. Pera. 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 Andrei vai. Pera. 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 Aranjas. Pera. Ui. Vespas. É mas que eu vou dar foco, né? Caralho, você vai no meu olho. Nossa Senhora. Nossa, aqui é maior, né? Nada. Chega, Vivi. Isso, isso aqui é um, o que é isso? Um facão? O que é isso? Um facão, olha. Vai cortar a mão, vai cortar a mão. Pior que, que... Que dá pra levar pra... Pra cortar o caminho? Pois é. Nossa, cortar tudo. Vou cuidar da minha perna, vai cortar meu braço. Hã? Ai, olha o que. Que preso, vela. O que que deu, hein? Não tem nem como subir, né? Não tem nem como subir, né? Vai, vai, vai. Vamos voltar correndo agora? Bora. Uma coisa que eu tenho é panturrilho dessa. É, é. Agora sai fora. Não, sai fora. Tem um outro casinho na casa. Mas é que lá, se nós for, nós sentimos muito stealth, cara. Porque tipo, é bem atrás da casa. Furiado. Deixaram o facão, não? Aqui, acho que é uma valetona. Fala, Andrei. Vem absorver camisão. Não bate pra caralho. Mano, Andrei, eu defendo Andrei é mais doce. Ai, louco. Você acha que é o rio pra cá, mano? Não, é o rio pra cá, né? É. Aí segue o rio, que é bonito. Vamos atravessar o rio na dentro? Não sei nadar. Não sei por dentro. Olha, achei mais uns pilares. Não tem nada. Tem uns pilares. O que é isso? A gente tá sentindo. Não tem nada. Não tem nada. Um... E aí... Uh... Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau.